A FireMedia tem o poder de deixar qualquer produção elegante e sofisticada. Se você quer conferir as dicas, é só continuar assistindo o vídeo. Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu já tenho uma série aqui de vídeos de mulher cara de rica que vocês me pediram muito. E eu estou sempre fazendo, sempre trazendo temas diferentes. Então para quem não conhece essa playlist, vai lá conferir. Eu vou deixar aqui em cima para vocês em vários temas. E vocês me pediram muito para falar sobre a saia midi. E ela é sim uma peça elegante, só que a gente tem que saber combinar para ela ficar sofisticada e com cara de rica. O modelo de linha mais reta, similar à saia lápis, é uma ótima opção para o trabalho. Por ser uma peça mais clássica, ela geralmente é usada com sapato mais delicado. Pode ser de salto, pode ser uma sapatilha. Essa mesma saia midi com tênis, ela também pode ser uma composição mais natural, mais casual. E ao mesmo tempo refinada. Se você trabalhar com o estilo high-low, que é aquele estilo que eu falo para vocês. De misturar o simples com o elegante. Isso funciona muito e no mundo da moda está super em alta. Peças mais soltas e plissadas. As saias assim são delicadas e românticas. Mas ao mesmo tempo são super atuais. A saia midi plissada é uma ótima opção para as mulheres de estilo romântico. Que adoram o look leve. Você consegue dar uma cara ainda mais feminina para a produção. Se você usar uma blusa de renda, uma blusa delicada. Como a sandália de salto, por exemplo. E se você conciliar essa saia plissada com uma t-shirt mais descolada e uma bota. Também vai dar uma outra cara para o visual. E deixar ele chique, casual, mas com cara de rica. Dá para ser chique, dá para ser sofisticada, elegante. Sem ser em uma situação formal. Eu vivo dizendo isso para quem eu conheço, sabe? Não vamos deixar aquela roupa guardada no nosso armário só esperando uma coisinha especial. Vamos lá, vamos sair com ela, sabe? Claro que você não vai pegar um vestido de festa, de paetê e sair na rua, não é isso. Mas se você tem uma saia plissada, você quer ir ao médico, vai ao médico com a saia plissada. Coloca uma rasteirinha, coloca um tênis, um sapato mais baixo para a ocasião, mas uma roupa mais sofisticada, um look total black. Ah não, Mônica, eu vou no almoço na casa da minha sogra. Dá para ir com saia plissada? Dá. Mas aí a gente tem que pensar nos outros elementos da produção para saber se está ideal para o local que a gente vai frequentar. Então isso é muito importante a gente se atentar também. Dá para ser sofisticada no dia a dia? Sim. Mas a gente tem que pesar, né, os elementos do look para não ficar over demais. A saia midi justa também é uma ótima opção, né? Ela deixa o ar mais sexy para quem tem esse estilo. Dá para abusar nessa sensualidade com a peça mais justa, né, com o comprimento midi, que aí a produção fica sexy, mas ela não fica vulgar. É só você pesar os outros elementos, né? Colocou uma saia muito justa, coloca uma camisa de botão, uma camisa de renda, de seda, né? Traz formalidade para o visual, aquela sofisticação de mulher rica e ao mesmo tempo uma sensualidade. Tem também a saia midi godê, que é um modelo romântico e delicado. Ela pode ter prega ou não, mas ela possui bastante volume. Então quem tem o corpo triângulo deve tomar um pouquinho de cuidado. O que vai pesar aqui na hora de você escolher sua saia com cara de rica? É o tecido, né? Um tecido mais encorpado, com cortes assimétricos, peças em tons nude, tom claro, ou o próprio preto também é super elegante e clássico, né? A gente investir em produções monocromáticas também traz esse ar de riqueza. Gente, não, sério, pensa numa saia lápis branca ou creme, né? Ou off-white e uma blusa da mesma cor, né? Um look total white, um look total black, um look todo da mesma cor, ele... Não, sério, ele é marca registrada da mulher cara de rica. Então vale muito você investir em textura, né? Evite roupas muito estampadas. Não é que você não pode usar, você pode. Mas a mulher cara de rica, ela é mais sóbria nesse sentido. Ah, Monique, eu posso usar roupa colorida e ficar sofisticada? Pode. Você pode colocar um look todo vermelho, né? Vai ficar lindo. Mas isso depende do estilo de cada uma. Tem gente que tem um estilo criativo, que gosta, né? Que é o meu caso, eu gosto de roupas coloridas. Eu usaria um look vermelho assim, todo vermelho, na boa, tranquilamente. Só que se eu for pedir minha irmã pra usar um look desse, ela vai falar que ela tá parecendo um ketchup. Então depende muito do estilo. Minha irmã é mais romântica, mais casual. O meu já é mais sexy, criativo. Já é um estilo que eu gosto mais. Então você vai de acordo com aquilo que você gosta. Temos também a saia midi Evazê, envelope, né? A Evazê, ela lembra muito a saia Godet, mas com menos volume. E o formato, ele lembra a letra A. E é possível criar looks estilosos e modernos e muito elegante com esse tipo de peça. Use e abuse dos tecidos e texturas diferenciadas pra dar um ar mais rico na sua produção. Renda, brilho, aplicações estão super permitidos. Desde que você se atente à modelagem ideal para seu tipo físico e na sua composição como um todo. É o que eu acabei de falar. A gente tem que preocupar na riqueza dos detalhes. Tá? Uma aplicação, né? Uma saia com botão dourado. Né? Ah, Monique, o que que fica mais sofisticado? Uma saia com botão de madeira ou uma saia com botão dourado? A saia com botão dourado. Né? Então a gente tem que pensar nisso. Uma saia de renda ou uma saia estampada? A saia de renda. Né? Um tecido de malha ou um tecido de seda? Um tecido de seda. Então a gente tem que pensar esses detalhes na hora de fazer uma produção bem elegante e cara de rica. Tá? Meninas, se quiserem parte 2, vocês já sabem. Deixem aqui nos comentários. Quem não assistiu a playlist, vai lá maratonar. Porque, gente, essa playlist é a mais querida aqui do canal. E eu faço com o maior amor do mundo pra vocês. Então me ajudem a compartilhar. Se inscreve. A sua inscrição, ela faz toda a diferença pra mim. É só clicar nesse botãozinho vermelho aqui. O YouTube não tá entregando os meus vídeos desde o ano passado. Eu tô cheio de conteúdo legal que vocês não estão assistindo. Então vai lá maratonar depois. Tira um final de semana. Vai assistir, compartilha com a sua amiga, com a sua irmã. Que vai me ajudar demais. Tá bom? E lembrando vocês que eu tenho um site de bijuterias e semijóias. Que eu desenho e crio as peças. A gente tá com prete grátis nas contas acima de R$99. Eu vou deixar o link pra vocês acessarem. Não deixem de conferir porque só tem peça linda. Tá? Muito obrigada, meus amores. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.